E aí gente, estamos aqui registrando mais uma parte do nosso rio Camaragibe Mirim, aqui em Joaquim Gomes Alagoas. Dessa vez nós estamos aqui no final da rua da Jereba pessoal, rua Luiz Ferreira Rego, olha só aí. Muita água, mostrando aqui essa parte aqui, muita água e o rio voltou a transbordar. Esse rio pessoal é um pedaço do rio aqui, é o rio Camaragibe Mirim, é um rio só aqui. Estou mostrando só essa parte aqui, dessa rua aqui, para quem conhece essa rua. Aqui é o final da rua da Jereba aqui, muita água mesmo. Olha só pessoal, mais uma parte do nosso rio Camaragibe Mirim, olha só. Segue aí pessoal com mais reportagem. Aí pelo nosso canal Jornal do Povo, nós vamos estar aqui sempre atualizando as informações em tempo real. Está aí mais uma parte do nosso rio, muita água, o tempo ainda se encontra nublado, olha aí. Nublado. E estamos aí, olha aí. Embaixo veio bastante ainda, viu pessoal. A previsão aqui, nas Alagoas, vai ser chuva a semana toda. Olha só, quanta água. Mostrando aí para toda a galera aí do nosso canal, do Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro. E estamos sempre aqui atualizando as informações em tempo real. É isso aí pessoal. Mais um vídeo aí no canal. E fica aí sempre conectado. Mais informações a qualquer momento.